Muito que bom dia. Hoje é o nosso penúltimo dia aqui. Amanhã a gente vai viver o último dia, e aí depois a gente vai embora. E a gente já foi tomar café. Eu tava me arrumando, eu comprei essa roupinha aqui, olha que fofo. Achei ela uma graça. Apesar de ter trazido várias roupas. Eu tô usando uma que eu comprei aqui. Esse cabelo, eu não sei mais o que fazer com ele. Não lavo ele há quatro dias. Então eu tomo café agora e a gente vai no Vaticano, que eu queria muito ir. E vambara. Uma coisa que eu achei muito doida nesse elevador, é que ela só tem a foto desses homens. Tipo assim, não tem um espelho pra ajeitar minha franja, se eu quiser. Nem isso aqui reflete uma boa imagem. Mas tudo bem. Vambara. Chegamos aqui, e pelo que eu tô entendendo, a gente vai fazer macarrão. Tem a fotinho aqui de todo mundo. Tem uma patedeira, ovo e um avental. Eu acho que a gente vai até que tá cozinhando. A gente vai fazer tiramisu, cacio e pepe e ravioli. E estamos todos juntos, vamos gravar. Não faça uma desculpa. Não faça uma desculpa. Espere um segundo, espere. Espere um segundo, espere. Espere um segundo, espere o bolso. E depois vai ser desculpa. E lá vamos nós. Eu acho que eu arrasei no meu tiramisu, tá? Mas ok. Tem alguém ali muito feliz. O querido tá muito feliz, graças a Deus. Tá amassando o macarrão. E a gente vai fazer macarrão. Tira o leão, tira o leão, tira o leão, tira o leão. Tira o leão. Tira o leão, tira o leão, tira o leão. Tira o leão. Agora a gente vai misturar. Misturar o leão? Tira o leão. Já vai do macarrão e aí tem que ficar apertando com a mão. E depois bater no negócio. Tira o leão. Tira o leão. Tira o leão. Cara, tá entrando tudo debaixo da minha unha. Oh, meu Deus. Eu devia ter usado uma mão só, né? É, eu tô nessa. Gente, a mão de todo mundo tá limpa, só a minha tá assim. Não, a mão... Não, mostra sua mão, por favor. Coloca mais... Que nem... É... A minha tá... Ah, a minha unha, mano. Imagina as blondes. Ah, meu Deus! A gente tá fazendo macarrão. Ah, amiga, você percebe agora? Ah, eu só percebi agora. Ah, é? Esse é bombeio. Ah... Meu Deus! Que maneiro. Amiga, ele tava desde o início falando que ele tá mandando pasta. Amiga! Uau! Boa time! E agora vai rolar o molhinho... Os brasileiros fazendo... O brasileiro fazendo nada! Paraguai na cebola, México no tomate e o Brasil aqui, ó. Na câmera! Uh! A gente grava tudo, gente. Se fizeram conteúdo, a gente tá fazendo. Agora a gente vai comer nosso macarrão, pra saber se ele tá bom. Gê, prova e me diz o que você acha. Tá bom? Tá bom! Gê, prova e me diz o que você acha. Uma cerveja. 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 Depois de todo aquele babado de fazer macarrão e nananana... Viemos para o Vaticano. E eu estou socada com esse local. Olha que lindo! Nossa, é muita gente. E eu acho que, na real, tem que entrar naquela fila ali pra entrar. Mas olha que praça linda. Nó, galera! Ah, é aqui que a galera senta pra ouvir o Papa falando. Sim! Porque ele sai ali naquela janelinha pra falar com a galera. A gente teve que botar isso aqui. Eu tive que botar na perna e em cima. A Jane também. Todo mundo tem que botar isso pra entrar. Olha que lindo! Olha isso! Aqui tá tendo uma obra, que eu não sei porquê. Mas olha o tamanho desse negócio. É muito bizarro como é grande. Você tá aqui, de boa, admirando o quadro. Até que... Tudo bom? Eu acho que é isso, gente. Embaixo de todas as imagens tem um... Uma figura de um Papa. Eu não sei se de fato é de verdade, se é um cadáver, se não é. Mas tá ali. E todos eles são cobertos com bronze. Tipo, o corpo. Calma. Calma. Eu tô com um pouco de medo. Pois bem, família. Tô me arrumando aqui pra sair. Agora a gente vai ter um jantar. Tem que ter um jantar de despedida, né? Porque a gente vai embora amanhã. Seis e meia da manhã a gente vai pegar o voo. Então seis e meia da manhã a gente tem que ralar daqui. Mas... Hoje a gente foi no Vaticano. Eu consegui gravar várias histórias. Vocês sabem que eu e o meu caderninho do Homem-Aranha a gente não se desgruda. Então gravei várias coisas hoje. Acho que ficaram legais. Vou mostrar pra vocês assim que vocês entraram no meu Instagram na real. Porque eu já postei. Com certeza quando esse vídeo sair eu já vou ter postado todos os vídeos da viagem. Não sei se todos, mas pelo menos a grande maioria. Ai, gente. Eu nunca tinha vindo pra Roma. Sempre tive vontade de vir. Mas nunca tive a oportunidade de conhecer aqui. Vim pra Veneza com a Benetton da última vez. E foi incrível. Eu tô muito feliz deles terem me chamado de novo. Pra aproveitar e pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Que graça. Eu comprei um leque porque eu não sou boba nem nada. Tava um calor desgraçado. Mas a gente veio aqui pra... No final das contas vai ter essa festa do Dourado. E essa festa do Dourado é por conta do novo perfume da Benetton. Que é o Golden Vanilla. Então vai estar todas as meninas de Dourado. Então vou mostrar pra vocês como é que vai ser essa festa e o final dessa viagem. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Quando eu viajo eu gosto de fazer vlog pra vocês. Mas vocês sabem que eu gosto mais de contar casos criminais, né? Mas eu amei gravar esse vlog pra vocês. Me lembrou de quando eu morava nos Estados Unidos e gravava vlog sempre. Então eu espero que vocês gostem. E... E é isso. Se eu esquecer de finalizar o vídeo, já se inscreve no canal. O Fefe Vlogs, ele... Ele é ativo quando eu tô sentindo. E olha isso aqui. Eu não sou católica, vocês sabem. Mas eu comprei esse terço. Que eu achei ele lindo pra usar como cordão. Mas enfim, gente. Espero que vocês estejam gostando desse vlog. E agora eu tenho que descer porque eu já tô atrasada. Olha que lindo. Acabamos de chegar. É tipo um flutuante. Sei lá. A balsa? O que que é isso? Barra? Então tá bom. Vamos lá. As meninas estão todas de dourado dos outros países. Olha a minha gata. Olha como é bonita. Graças a Deus. Sempre tem alguém filmando ela. Ela se filmando, eu filmando ela e alguém filmando ela. Pois é, a bicha é muito bonita mesmo. E é isso que a gente tá fazendo da nossa vida. Do nada. Último dia aqui, é aqui que a gente veio. Amiga! Duas da manhã e a gente... Onde é que eu tô? A gente é acordada. Como é que pode? Será que eu tô na Lagoinha? Eu e G chegamos à conclusão de que... Os italianos dominaram o Brasil. É isso que eu cheguei. Não foram os portugueses, foram os italianos. Italianos. Porque isso aqui é a Lapa, gente. Gente, eu tô andando pela rua. A Lapa romana. A Lapa romana. Olha a construção inacabada. Querem conhecer Roma, a noite de Roma? Vai na Lapa, que vocês vão ver igualzinho. Se eu não me engano, aqui foi onde Júlio César foi morto. Mas a gente passou de dia. Agora são duas da manhã e eu não tenho senso de direção, porque eu não tava prestando atenção. Eu tava naquela moto olhando assim, que nem louca. Mas quase certeza que foi aqui que Júlio César foi assassinado. Mas é briga, gente. É só briga, não é assalto. Tá tudo bem. Não é um assalto, é briga. É briga. Dá pra ir. É por isso que a gente tinha que ter vindo, pra viver essa história. Exatamente. Porque a gente não podia... Quem não veio desprender. Podia dormir sem ver o cara receber uma garrafa. É, tá bom. Esse era o nosso rolê. Não era uma balada. Não. Sai na rua com os caras italianos. A gente não queria beber. A gente queria ver briga. É. Acabou tudo? Acabou tudo? Tomou na cara aqui, ó. Coisas que a gente vê em Roma e não vê no Brasil. Isso aqui é o que deixam pra gente no hotel. Isso aqui tava na lâmpada. Tanto nessa quanto naquela lá. E no meu quarto era o Homem de Ferro. Eu vou entrar no personagem. Vai vir. E com isso eu me despeço desse vídeo, desse vlog. Acabei de chegar em casa. Já tô desfazendo essa mala e fazendo outra que eu tô indo viajar pra Campo de Jordão agora. E é isso. Eu amei essa viagem. Muito obrigada, Benetton, por tudo. Vocês são maravilhosos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Deem like. Mandem esse vídeo pros seus amigos. Quando vocês forem pra Roma. Se quiserem ir nesses lugares. Super recomendo. Beijo. Fiquem com Deus. Fui.